Oi pessoal, hoje a gente está indo para a praia Pessoal, chegamos aqui na praia do Iró, Laguna Santa Catarina E tem muito vento, as crianças estão ali brincando Nós viemos gravar regras de conduta na praia Só que não sabemos se vai dar certo, porque tem muito vento Então, roda o vídeo aí Olha aqui, achei que o ovo Olha mamãe, com medo de se encheu Gente, a mamãe tremeu de medo do cachorro Cada vez que ele passa, eu paraliso O cachorro parece um ursinho de pelúcia Ai, ai, você nem tem medo, né? Uau! Agora é o papai Não dá, meu abraço está doendo Vamos ver se o papai sabe Agora é a mamãe A mamãe não sabe Agora é eu Vamos lá, olha como você virou a estrelinha Vai cair É um projeto de estrelinha Mamãe não sabe Sabe, não Ah, não sei Sério Davi, sabe virar a estrelinha? Sim Agora o Davi vai virar a estrelinha Uau! Agora é o Isaac Vai filho Estrelinha filho Estrelinha Galera, agora a gente vai gravar uma cena Para o Regra de Conduta Papai vai acertar a bola em mim E eu vou virar a água Vamos ver se eu sou uma agotriz Agora o que eu faço? Eu caí de verdade? Fica no chão Crianças, esperem aí Que eu vou ali pegar a água, tá? Tá Vamos encher o baldinho de água Para lavar a mãozinha agora Aqui está o nosso baldinho de água Vamos lá filha Olha o carro Davi Davi, Davi, Davi Regra de Conduta Davi Não pode correr Aonde passa os carros Pessoal, o Isaac quer tomar banho Aqui está um ventão Está frio A água está gelada Nós vamos ver se ela vai ter coragem Sim, mas se eu não tiver Vamos lá Está preparada aí? A caminhada Então vai Ah, amerem T Grandpa É T T T T T E aí, 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 aí ele disse que vai sentar na água. E aí Então, galerinha, isso foi corajosa, hein, para entrar nessa água. Eu estou com frio. E aí, aí, aí. Ai, que castelo, que nada. Vai sair um castelo aí? É. Duvido. Mostra, deixa eu ver se vai sair castelo mesmo. Esperar, eu vou correr. Eu tenho que esperar, eu vou correr. O quê? Tem que correr para fazer castelo? Está pronto? Deu? Está pronto. Já correu? Eu acho que é mais um pouquinho. Mais uma volta para ficar pronto? Vai acabar com a bateria, é? Tá. Tem que mostrar o castelo, para acabar com a bateria. Então, pessoal, esse foi o nosso vlog, um pouquinho do nosso dia aqui na praia. Espero que vocês tenham gostado. E? Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com a sua família e com seus amigos. E tchau, tchau. Um beijão. E tchau, seu bem. E tchau aí, pessoal. É Joãozinho.